Bom dia, hoje vai ter um unboxing da bateria do DJI Mini 2 que eu pedi da China Chegou nesse pacotinho aqui Número do código de rastreio aqui em cima para confirmar o produto Demorou uns dois meses para chegar, eu pedi em novembro Chegou agora Vou fazer a abertura do pacote Também bem complicado por sinal Aqui está Duas baterias do DJI Mini 2 Prontinho para ser utilizado Abri uma das baterias para dar uma checada se está tudo certo com ela Vou abrir aqui na parte de baixo Não vejo nenhuma violação do lacre, nem nada Acho que eu tinha que ter aberto por cima mesmo Vamos lá então Abri a parte de cima dela Está aí, bateria do Mini 2 Vem com a caixa, tudo certinho Show de bola Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bateria do Mini 2 E aí E aí E aí E aí E aí Bateria do Mini 2 E aí E aí E aí E aí